Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like e seu joinha e se inscreva-se no canal. Fernanda descobre que Davi é o favorito e na sequência ela se revolta, veja o que ela disse. Como todos sabem, Fernanda era uma das favoritas a chegar à grande final do BBB e até ganhar o programa. Porém juntou todas as torcidas das fadas, inclusive de Davi, fizeram de tudo aqui fora. Multirões e mais multirões pedindo a saída de Fernanda. E deu muito certo, ela saiu do BBB. Em uma conversa com Ed Gama e Thaís Fersosa, Fernanda disse que não sabe o momento que perdeu o espaço e perdeu o favoritismo do público. Ela disse que achou que não iria sair. Em certo momento ela foi informada que Pitel está no paredão com Alane e Beatriz. Ela comentou que Pitel é capaz de tirar Beatriz ou Alane do paredão. Segundo ela, Pitel é muito forte no jogo. Sem ela saber que Pitel está sendo bastante rejeitada nas enquetes. Pizani mandou um vídeo dizendo assim para ela. Tenho três fofocas a você. A ex-mulher de Buda não gostou das investidas dele para Pitel e ele está solteiro. Falando em solteiro, estou fazendo uma conexão entre Salvador e Rio de Janeiro. Entre seu irmão e a irmã da Bia, minha namorada. Outro solteirão que está bombando é o Nizam que está com a Letícia Spiller, disse Lucas Pizani. Na sequência, Fernanda fala sobre Lucas, o Buda, ao dizer assim com essas palavras. O Buda ficava alisando Pitel, mexendo no cabelo dela e o olho dele brilhava quando olhava para ela. O Buda enxergava Pitel como uma ídola. Eu falava, esse garoto está apaixonado pela Pitel. Na sequência, quando ela descobre que Davi é o favorito da edição, Fernanda tem uma reação surpreendente ao dizer assim. De repente, o Davi está sendo o maior influencer do Brasil e ninguém está sabendo. Fernanda ainda se surpreende ao ver o Hang, as cinco pessoas mais seguidas do BBB. Ela disse assim sobre Davi. Oito milhões de seguidores. Eu sabia disso. Sabia disso. Depois vocês não querem que a gente não faça conspiração? Fadas todinha na cabeça aí. Minha cara não está nem aí. A da Pitel não está aí também não. Na sequência, Edgama pergunta. Conspiração? E Fernanda responde. Os mais famosos é do grupo fechado. Deveria ter um reboiço. Cadê a mistura? O Brasil amou os mais famosos? Nesse momento, Edgama revela que Davi é o favorito da edição. Por isso que ele tem mais seguidores que os demais. Edgama responde. Eles ganharam mais seguidores porque eu acho que o Brasil escolheu seguir ele porque tem mais torcida. E Fernanda caiu na real e disse. Nossa, eu achei que Pitel estaria entre os mais seguidos. Eu achei que Pitel estava. Não é possível. Não é porque é minha amiga. Por que não botou o nome de Pitel para me ver aí os seguidores dela? Por que? Eu achei que Pitel era a mais seguida. Eu achei. Disse Fernanda que teve uma reação surpreendente ao descobrir que Davi é o favorito, né? Na sequência, Fernanda se revolta ao dizer sobre a dificuldade de jogar com as pessoas mais jovens. Como a Lani, com que ela teve um atrito. E com Davi também, que é jovem também. É muito novo. E também com Beatriz. Foi pedido para ela escolher cada participante em cada tipo de filme. Ela escolheu Davi como filme de terror.